Tá gravando? Tá gravando? Ó gente! Ah não, tá gravando? Tá não! Tá? Tá, tá gravando! Tá gravando! Não, nós fiquem queimando aqui! Meu burro! Gente, é meu amigo Neto aqui, proprietário do Ash Music, é um dos proprietários, cada um tá ali. Vou conversar com vocês aqui. Gente, nós estamos no Balneário Veneza, ó! Aqui, ó! Balneário Veneza, hoje, Neto, hoje é o primeiro dia do ano Eita! 2020! Estamos aqui! Aí o pessoal me perguntaram no Instagram, rapaz, o Ash Music, o esquema 4, fala com ele lá, quero saber isso e aquilo. Eu vou fazer algumas perguntas aqui pro Neto, do Ash Music, que é um dos proprietários. Ele vai tirar um dia pra vocês aí. Em primeiro lugar, a Jaqueline, a Jaqueline, Jaqueline, lembrei! Por quê, Neto? O nome Ash Music, tá perguntando o Ash Music. O Ash Music é é uma homenagem ao meu irmão, Israel, parecido, ele tocava no Ash Mania na época, e a gente, mas o Ash Music era do Ash Mania, ele tocava no Ash Mania, aí a gente usou o Ash, e tocou o Music, aí vem essa banda a homenagem a ele. Gente, e aí? E aí? Ah, filha da sua cantinha, o Bernabal ligado aqui, viu? É, é, não era mais, Vou pro seu solo e agora, vou pro seu solo e agora. Vamos pro seu solo e agora, viu? Ei, tchau, valeu, obrigado, vamos lá. Oi, tranquilo. Aí é tudo isso, aí é porque tu juntou os nomes, né? Neto, o pessoal quer saber também, projeto pra 2020 aqui, chegou, projeto da mão, 2020, com certeza, a gente vai fazer investimento, entendeu? A galera vai ser a mesma que tá com a gente, não vai sair ninguém. Lá é Silmara? Não, não vai sair ninguém, vai o grupo, tá completinho, tá cheio mesmo. Tá dando certo, né? Tá dando certo. Olha, o time que tá ganhando, não se mexe, não se mexe não. Então, o projeto pra 2020, vai ser um projeto maravilhoso, a gente já tá com ele em mente, com certeza, vai ser sucesso, no nome de Jesus, vai ser sucesso, nós trabalhamos em prol do sucesso, e levar alegria pra população, que gosta de gostar o que é bom. O que tá rodo, o que tá rodo? Mais ontem, tem chueira demais, com o quadro de Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa, muito de cima que eu chego barros. A gente nem muito longe daqui de Caxias, mas também nem muito perto também não. Beleza? Ó, estamos aqui, ó. E nem é de CD da banda aí, tem algum projeto de CD, música de novo, tal e tal. DVD agora, a gente vai fazer um DVD, no meio de julho, porque o projeto já tá feito, o DVD. Pra julho já? Julho. Julho. Vai ser um mega DVD, que a gente vai fazer pra galera, lindo, lindo, colegre de som, vai ser um projeto maravilhoso, é, Fui, beleza? Pra gente aí, de 2020 agora. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tem música de autoria? Tem música de autoria, sim. E Neto, é uma música que o pessoal pede muito nas festas? A gente gravou uma música aí agora, com essa música Piriguete, com sucesso. Piriguete, Piriguete. Eu vou pedir pra ele cantar um pouquinho, dá pra dar valia Neto? Eu tô louco agora, agora vai perguntar não. E esse só o senhor aqui, tá me dando? Te vira. Só um couro, só um couro, eu te ajudo, vai lá. É forró? É isso. Forró, é forró? É não, é música romântica. Quando canta o refrão dela, conta o refrão. O refrão, só... Eu quero pra você ver aí. Rapaz, agora, essa Piriguete, é uma música que não é minha, é o Jardel, meu irmão. Sim. Você vai cantar ele, ele que canta. Sim. E aí, ele que trouxe a capelinha pra ele fazer ele, entendeu? Ah, entendi. 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 Vai ser dez, dez músicas inéditas de DVD que a gente vai colocar e no CD. Tá isso. Gente, pergunta você pode deixar lá no Instagram, então deixa lá nos comentários, que ele vai responder. Na hora. Eu, vai responder pra vocês. Aproveitei a oportunidade, que ele tá cantando, tá trabalhando, manda a volta para o pessoal que tem as perguntas no Instagram, aí eu vou tirar dúvidas pra vocês aqui, beleza? Art Music, tem quanto tempo Art Music? Art Music tem 15 anos de história, 15 anos, é muito sucesso, graças a Deus. Aonde a gente vai, é casa cheia, o público abraçou nossa banda, graças a Deus. E assim, é um projeto, graças a Deus, pra crescimento. Isso aí. Crescimento. E agora em 2020 vai ser realizado mais um DVD, com certeza, que a gente fez em 2012, já tá na hora de fazer outro, vamos no mês de julho, pra fazer mais um DVD, esse forrô maravilhoso que merece. E aí? A Art Music é daqui de Caxias, ou vem de outra região pra cá? É de Caxias. Caxias? Caxias. Não sei. É lá hoje, você trabalha com as pessoas lá? É só quantos músicos na banda? Mas o total de funcionários, ao todo vai dar uns 15 pessoas. Tem. Pra levar show pra sua cidade, com qualidade. 15 pessoas na banda dele. A Art Music é aqui de Caxias Maranhão, vai de longe não. Vai lá nos comentários, o que você achou, o que você quer perguntar, ele vai responder pra vocês. Neto, como é que eu encontro redes sociais, Art Music? É, o Facebook, Facebook, Instagram, a live, o Facebook. Como é que eu acho lá, o Facebook da banda? Como é que é lá? Esse tipo da banda é, é a Art Music, ela é a Art Music, Neto Frey. A Art Music é Frey, vou lá pra galera, vou lá. Sei, sei, sei. no YouTube também tá lá os shows da banda, é só a galera. Inclusive tá aqui no Festa da Roça. Viu? Vai lá. Gente, eu vou te falar uma coisa aqui, a gente vai sair um pelo aqui, quem tiver pergunta, vai deixar nos comentários lá, se tiver se me lembrou pra vocês. Neto, você é casado? Casado, com certeza, casado, pai de três filhos, bem casado, graças a Deus. E o melhor, é tá tocando hoje assim, começando um ano de pé direito, peça a multidão aqui, graças a gente, pra União e Veneza. Isso pra nós é muito importante. Entendeu? Muita gente, tá começando agora o show, entendeu? E é assim, entendendo? A gente tem que agradecer nossos músicos aí, nossa equipe de trabalho, tá aqui, parabéns. Graças a Deus. Então, é isso. Galera aí, pode se inscrever aí, nozeal fechando a roça, curtir, tamo junto e misturar. Compartilha. Gente, eu gosto da Chimismo, como é que eu ajudo a Chimismo? Compartilha o vídeo. Compartilha, porque outras pessoas vão ver o trabalho deles, beleza? Eu te garanto, não é ruim não. Aqui em Caxiço tem coisa boa. Não é que lá fora tem coisa ruim não, mas aqui nós temos que valorizar o que é nosso, beleza? É verdade. Não é, dão tchau pra galera aí. Tchau galera. Desejo pra esse ano, desejo pra esse ano. Desejo pra vocês, ó, muita paz, muita alegria, que Deus abençoe todos nós, viu? Porque quem tem fé em Deus, tem tudo, viu? Essa é a mensagem pra vocês. Tchau galera. Tchau gente, fico com Deus, vamos curtir porra, vamos pro graveiro lá, viu? Beleza? Fico com Deus, A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, 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 sim E não, e não, ai 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 não. O céu, peça na roça, pelo tudo, Estúdio Manoel, em Caxias, escuta aqui embaixo. E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?